Estou precisando mesmo que me ajudem a roçar o pasto. Já era para ter roçado. E o que ocorre? A gente não estava nem conseguindo ninguém para roçar. Agora arrumei uma pessoa e ele cobra R$ 800 para roçar toda a extensão do pasto. Não está caro. Não está caro porque eu já paguei isso aqui anteriormente. Foi R$ 300 aqui, R$ 500 aqui. Já paguei aqui porque tem muita mamona ali. Então o cara... Nossa, está fechada. Não é um pasto normal, igual aquele lá que está limpinho e fácil de roçar. Não, que está difícil de roçar. Então gasta muita gasolina mesmo. Eu sei porque eu uso roçadeira, né gente? Então eu sei que gasta gasolina. Então se vocês puderem me ajudar a roçar o pasto, eu vou ficar agradecida. É a única coisa que eu posso fazer.